E nós somos a Soraya e o Rafael do destino de casal A gente já visitou mais de 100 países, hoje a gente está aqui em Singapura para mostrar para vocês tudo que tem para visitar Música E bem próximo a Tia Natal é aqui o distrito financeiro de Singapura onde a gente tem várias empresas, J.P. Morgan, vários bancos E aí aqui a gente já está olhando para o céu São vários prédios modernosos, bonitos E assim, a vista da Piscina do Marina bem, boa parte é para cá, para esse distrito E a noite fica super iluminada E aqui tem uma coisa muito legal para fazer, que é subir num prédio e é gratuito Vamos ver se vai dar certo Música Conseguimos chegar ao andar 51 aqui do Capita Spring E aqui a gente tem uma vista de Singapura Música Que no Brasil é considerado um lugar ruim Aqui era sempre no centro da cidade A gente está no lugar mais rico no prédio aqui, um dos mais altos da cidade Cara, aqui é o centro comercial de Singapura O Porto já está... Então ali é o fundo, a Marina Bay Então, todo bonitão aqui E tem as casas bem no centro Que eles traziam a população da Vila Rural Para trabalhar na cidade Então tinha que ser um lugar bom Para eles não terem que pegar transporte Para ir trabalhar direto Então, ó, tudo aqui no lugar é ótimo E aí, isso trouxe a população a ser uma população variada Então, tanto pessoas pobres quanto ricas moram nessas casas Porque são em localizações ótimas Então vale muito a pena E a segunda coisa é que a casa é da pessoa Mas ela tem um limite para vender Ela não pode oferecer, sei lá, 5 milhões de reais Que valeria uma casa mais ou menos assim Eles só podem oferecer até um limite, um teto Que o governo estipula, né? Então a casa sempre se mantém Num valor que as pessoas podem continuar morando Gente, eu estava enquanto o Rafael estava falando aqui Olha aquele prédio ali, gente Ele é inteiro coberto com alguma coisa vegetal, né? Olha, que coisa mais maluca E é o seguinte Para você subir aqui Ele tem horários específicos Ele tem que ser entre 8h30 e 10h30 da manhã E depois 2h30 e 5h30 da tarde Você pode ficar aqui até 6h30, ó Se você chegar às 5h30 E, gente, está vazio Você tem nem pouca gente Nem parece ser uma atração gratuita de Singapura E tem uma vista fantástica Olha, e tem uma vista aqui para o porto, gente, ó Segundo porto mais movimentado do mundo Aqui muita coisa Passa por aqui Faz escala por aqui Olha essa vista aqui do Marina Bay Nem parece aquele Marina Bay que a gente conhece Olha como ele está pequeno daqui A gente está no segundo maior prédio de Singapura A 280 metros de altura Parece que o Marina Bay tem metade desse tamanho, né? Olha aqui Eu vou mudar a câmera Olha só Gente, isso já é muito baixinho E às vezes a gente não acha um lugar muito fácil para atravessar, não Mas tem que tomar cuidado Porque tem multa, gente 300 dólares aqui de Singapura Para atravessar a rua Então tem que ir atrás de uma passarela Uma faixa Não tem jeito Dá vontade, viu? Porque às vezes tem até uns buraquinhos ali meio perdidos E você fala Meu Deus, eu quero atravessar Olha o Marina Bay ali atrás E a poucos minutos de caminhada aqui do Centro Financeiro de Singapura A gente tem, uau, Marina Bay Area É onde tem o famoso Marina Bay Sands Que tem aquela piscina com rooftop maravilhosa Esse prédio aqui com formato de barco E finalmente chegamos àquela Que é uma das maiores decepções turísticas do mundo Olha, só não perde com certeza absoluta Para a pequena sereia que tem na Dinamarca, gente Que é um negócio menorzico ainda Só um negócio que ficou assim no meio do nada Esse aqui é o Merlion O símbolo de Singapura Ele é uma ponte, né? Que joga água aqui para a Bahia E meu bem, é isso E é essa pequena estátua aqui Que está por trás de mim Como vocês podem ver Essa aqui é a estátua É o símbolo de Singapura Então ela não é nenhuma criatura mitológica Famosa, da cultura popular Na verdade ela foi criada em 72 Como um símbolo da cidade Porque a cidade de Singapura Significa a cidade do leão E a cidade começou com uma vila de pescadores Então é o leão com um corpo de peixe Ela foi construída em 72 Mas logo parou de funcionar bom Ficou 30 anos parada assim Já viu o que que é, né? O negócio é só Gastaram dinheiro e parou Em 2002 voltaram com ela E depois caiu um raio Você acredita? Mas aí consertaria um mês Não levou 30 anos não A estátua está aqui hoje Um dos postos turísticos Mais famosos de Singapura Olha, essa loja da Apple Fica bem aqui em frente A Marina Bay Sands Você não pode perguntar Olha que coisa Mais da hora E tem até uma ponte Claro, né? Para chegar nela Se não fosse por ponte Seria pelo barco Bora conhecer isso aí Será que é bonita mesmo? Olha como ela é linda Essa loja por dentro Está vendo? Nem dá para sentir Que a gente está aqui flutuando Só que ela tem uma vista Gente Para a parte empresarial E esse vidro É tão limpo É tão lindo Olha só É demais Outras atrações aqui de Singapura É o Art Science Museum Ele parece uma flor aqui de baixo Ele perde um pouco Essa característica Mas ele é bem tecnológico Super bacana Como a gente já fez Muita coisa que tem no Art Science Museum Quer dizer, já fui até Aí dessa vez a gente não vai E outra coisa é que o Museu de Toca Ele é muito mais completo E também a gente já foi E aí a gente dessa vez decidiu não ir Continuando nosso passeio aqui por Singapura E viemos conhecer o Museu Nacional Aqui de Singapura Bom, pouca gente fala sobre ele E a gente vai descobrir o que tem ali dentro Hoje a gente veio visitar aqui a exposição permanente Mas está tendo uma exposição do Doraemon Eles estão mostrando os desenhos originais Parece interessante A entrada para a exposição do Doraemon É 30 dólares E a gente pagou 15 dólares Para entrar aqui na exposição original Falam que é um museu bem tecnológico E é isso aqui que a gente vai descobrir agora E apesar de hoje Singapura ser toda essa cidade Tecnológica e moderna Ela já foi isso aqui, né? Um matagal mesmo Singapura já teve o seu passado negativo Onde os trabalhadores braçais usavam ópio Que era uma droga legalizada Para amenizar as dores musculares De um regime de quase escravidão Aqui também conta um pouco Do processo de independência de Singapura Que demorou Foi bem tarde Foi em 1965 Então foi um negócio assim Muito demorado Que eles conseguiram a independência Então dos britânicos Ele mostra aqui também Os anos que Singapura Se juntou com a Malásia Foram dois anos E se você já viu esse nome Singapura Vocês já devem saber o porquê, né? É, por causa do conjunto habitacional, gente Também existia um aqui em Singapura Foi aí que começou Em 1980 67% da população Estava morando num conjunto habitacional Uma coisa muito interessante também É que aqui eles mostram A necessidade de se construir uma nação Uma unidade cultural Sabe que parece aquela empresa Que quando não tem uma cultura única Que você cria uma cultura desejada E a partir daí você passa a implementar Foi mais ou menos isso Que eles fizeram com o país O país tinha várias nacionalidades Aqui dentro Mas nada formava uma unidade E aí eles trabalharam pra isso O país prosperou muito rápido Olha essa placa de 1970 Falando pras pessoas não casarem cedo, gente Isso aqui é muito bizarro, né? Olha, eles deram a frente aí do tempo E essa fila aqui É pra um ponto turístico muito famoso Aqui em Singapura Say hi Olha só, todo mundo tirando a foto Na bendita escada Olha isso aqui Que tamanho da fila Essa aqui não vai ter foto, né? A Library Orchard Tem entrada gratuita E está localizada na Orchard Street E fica dentro de um shopping O Orchard Gateway Apesar da biblioteca ser super aconchegante E convidativa pra uma boa leitura O que chama a atenção mesmo dos turistas É a disposição das prateleiras Que dão lindas fotos Tem até o ponto ideal pra sair na foto Estamos chegando em uma das atrações Mais conhecidas de Singapura Vocês já estão vendo ali O que que é Gardens by the Bay Aqui, né? Ele fica bem atrás do Marina Bay Sands Aliás, dependendo ali do quarto que você pegar Você tem uma vista pro jardim Pode explorar Olha o Marina Bay aqui atrás Do Gardens by the Bay Aliás, o Gardens by the Bay está atrás O Marina Bay Essa parte de trás A piscina fica lá pro outro lado Aqui além do jardim Pra você visitar Que é gratuito Você pode andar aqui Como se fosse um parque, né? E você tem outras atrações Aqui dentro mesmo Que elas são pagas Tem duas estufas Onde você pode ver Tem que pagar a parte Pra ver elas, né? Cada uma com preço E tem também a passarela Que você pode andar Na parte mais de cima Ali daquelas árvores Aquelas formações ali Bem bonitonas Vocês acham que essas árvores É só beleza? Vocês estão muito enganados, gente Esse formato dela Faz com que ela tenha a possibilidade De ter painéis fotovoltaicos Ou seja, ela recolhe a energia solar E essa energia Ela é usada Pro show de luzes À noite E também pros computadores Da parte administrativa Que tem aqui no parque A outra coisa também É que não é só De energia solar Que eles vivem Eles também vivem De uma energia de biomassa Tudo é recolhido Aqui das ruas De Singapura E do jardim Esse lixo E aí ele é transformado Também em energia Através de uma Eles fervem Esse lixo, né? A outra coisa É que aqui também Há um tipo de captação De água Que a água é reutilizada Para regar todo o jardim Então acaba sendo Uma área Totalmente sustentável E trabalhada Com energia renovável Aqui da cidade E essa é a grande beleza Desse jardim Não é só essa forma maluca As árvores aqui São como árvores de verdade Elas usam a luz do sol Para gerar energia Bom, e aqui no Gardens by the Bay Que está tendo Essa exposição de Natal A gente também fez um vídeo Mostrando tudo para vocês Se quiserem ver mais Clica aqui Andar nessa passarela Aqui é muito legal É muito bonito Ele é menos interessante E mais bonito Então eu recomendo Que vocês façam Algumas fotos aqui Que eu tirei da outra vez Para vocês verem Estamos aqui em Sentosa agora Como vocês podem ver A gente já falou Singapura é uma ilha Sentosa É uma ilha Pé de Singapura E aqui ainda tem Essa pontezinha A gente vai para Essa ilhazinha menor Que eu não sei nem o nome Nem se é considerado ilha Então foi um Inception Bem louco E passa por essa ponte Muito mais segura Que as pontes Do Nepal Do Everest Olha só Além de não cair É baixinho E tem essa proteção Do lado Fica a dica aí pessoal Do Base Camp Faz umas pontes assim Por favor Que dá menos medo Para mim E aqui tem esse aviso Que é o ponto mais Ao sul Do continente asiático Mas Eu já falei para vocês Nem Singapura Não é A parte continental asiática Já é uma ilha Então ninguém Considera que De verdade O ponto mais sul Dizem que o ponto mais sul É na Malásia Mas fica aqui É bom para atrair turistas Aqui é ciloso O beach Como vocês podem ver É uma praia mais bonitinha E do que aquela Que a gente visitou Lá na cidade Aqui é a praia Dos portos radicais Olha ali Tem até um bug de anjo Porque tem coragem E se vocês amam orquídeas Vocês não podem deixar De visitar O Jardim Nacional De Orquídeas Fica localizado Dentro do Jardim Botânico De Singapura A entrada Custa 15 dólares Mas é a coisa mais linda As orquídeas são maravilhosas E você não vai imaginar O tanto de tipo de orquídea Que tem lá dentro Uma mais diferente da outra E uma mais encantadora Do que a outra Vale a pena a visita Você vai se encantar Todos os dias A partir das 8 da noite Acontece um show De águas, luzes e som Em frente ao shopping Do Marina Bay Não espere muito dela Dura 15 minutinhos Mas é uma atração gratuita Vale a pena conferir Do outro lado da Bahia Acontece o show De luzes no Merleon Esse deixa O símbolo da cidade Ainda mais bonito Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Aqui em Singapura Não deixe de conferir Os outros vídeos E caso vocês não sejam Inscritos no canal Não deixem de se inscrever E acompanhar As nossas aventuras Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti